Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Sabe amigo, Moisés intercedeu pelo povo, rogou pela presença de Deus e Deus ouviu a oração do servo dele. O verso 14 do capítulo 33 de Êxodo é curtinho, mas é bem bonito. Diz assim, ó. Respondeu-lhe, Deus respondendo para Moisés, né? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E ali foi mostrada a graça, a misericórdia de Deus que salva o pecador. Para você ver, né, que desde aquela época todos os seres humanos são salvos pela graça e não por obras. E Deus mostrou isso para Moisés. Deus mostrou para Moisés toda a bondade divina. E numa leitura mais atenta, amigo ouvinte, a gente pode ver tanto a graça quanto a justiça de Deus de formas muito bem estampadas. Mas, para os que cederam ao apelo, houve a misericórdia. Amém? Então, amigo ouvinte, quando um pregador faz um apelo para a gente se declarar publicamente de que lado estamos, é muito importante que a gente atenda ao apelo de estarmos ao lado ou do lado de Deus, porque então seremos salvos pela graça. Meu querido, eu desejo que a graça de Deus alcance você. Então, eu oro para que você se sensibilize como Moisés. Ele rogava pela presença de Deus. Ele rogava que Deus lhe mostrasse sua glória. Ele tinha fome e sede de justiça. Entendeu? E você? Você tem fome da presença de Deus? Você tem sede da glória divina? Então, farte-se e sacie-se fazendo a leitura bíblica de hoje em Êxodo 33. Tá bom? Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.